Então, boa tarde, começando agora o nosso quinto encontro de orientação, né, em 2024, segundo semestre. Vamos lá, Rodrigo, por favor. Professor, semana passada, acho que eu te mandei um e-mail, também não consegui participar, tá, eu tive ali um de última hora, mas daí também te mandei um e-mail, acho que tá ok, né, uma semaninha ali. Essa semana, então, professor, eu peguei lá, eu fui atrás de fazer umas comparações mais com dados, né, consegui bolar uns gráficos ali, e eu fixei os países que eu vou trabalhar, então, tá, Somália, Haiti, Venezuela e Grécia, e eu vi algumas coisas, assim, fazendo os gráficos, tá, isso não vem de nenhuma referência ainda, eu vou procurar referências que falem sobre isso, sobre a ajuda que a União Europeia e os países da Europa, ou a própria região em si, né, só da Grécia tá incluída nessa região, ela já tem bem menos pontos ruins de estar numa situação frágil, né, por exemplo, vamos dizer ali, um dos problemas principais que os países enfrentam é as fronteiras, um país africano, quando começa a ficar fragilizado, né, como a Somália, né, seria o caso, o Haiti e a Venezuela não tem esse problema, a Somália, principalmente, eles começam a perder espaço territorial, a Grécia é um país que não acontece isso, obviamente, por causa da organização e da política pré-estabelecida no lugar, essa é uma das diferenças que eu vou apontar daí. A situação econômica, também, o que eu notei, quando eu fiz os gráficos, a situação econômica não era, não tá entre um dos pontos que o Fund for Peace da ONU analisa, né, como um motivo de fragilidade, isso me chamou bastante atenção, porque seria, na verdade, um ponto que poderia levar à queda das instituições democráticas que tu falou, ele, a situação econômica tá ruim, mas a gente vê em outros países, como a Venezuela, a Argentina, a inflação tá lá em cima, né, causa uma descrença no Estado, causa problemas, causa pobreza, mas a situação econômica em si, ela não é vista como um dos indicadores, mas o que ela causa, sim, porém, mas daí a gente podia ver, porque o que eu quero dizer com esse trabalho é como a gente poderia prevenir, né, que um Estado falido virasse um Estado falido, então seria não usar direto os indicadores, né, mas o que poderia causar. Aí eu tô indo atrás de ver essa decadência das instituições democráticas e o que que isso causa, né. Uma coisa demais do meu trabalho mesmo, daquele que eu já tinha te entregue, eu não tava conseguindo jogar pra frente e eu vou ter que reorganizar os subcapítulos que eu tinha. Eu tenho um que ele é sobre as críticas ao conceito de Estados falidos, já no primeiro capítulo da tese, eu acho que isso eu teria que jogar mais pro final, né, isso me deu uma travada ali na hora de escrever, eu acho que reorganizando eu vou conseguir expandir mais o que eu já tenho ali. Perfeito. Eu acho que você tem que reunir o que há de semelhanças entre eles, o que há de diferenças que evidentemente vão acontecer e eu acho que esse é o ponto fulcral, né, esse é o ponto fulcral. E essas dimensões que você acabou de chamar a atenção, dimensão econômica tem peso? Tem ou não tem? Aí você vai identificar. A dimensão social tem peso? Sim ou não? Então, a questão da segurança tem peso? Então, são esses indicadores que vão demonstrar a questão de ser um Estado falido. Evidentemente que já há uma conceitação, como você acabou de dizer, né, eu acho interessante que você tenha diversos autores, não fique apenas um autor, diversos autores que definam o que são Estados falidos e é uma coisa que fica pra todos, né, João, André, seja bem-vindo novamente, André, Nicolas, apresentar o conceito desses autores e sempre comentando, né, com a sua perspectiva, com a sua visão, né, esse é sempre um ponto que é importante, né, é o trabalho de conclusão de curso de vocês, vocês têm que dar um, dar conta do recado do que vocês tiveram aos quatro, cinco, seis anos de graduação e expressar isso no trabalho. É esse o objetivo. Tá bom, Rodrigo? Obrigado, hein? Obrigado. Vamos, então, passar a palavra para a gente chegada, né, foi o João, depois o André e depois o Nicolas. Vamos lá, João. Professor, eu acabei viajando sexta-feira passada, fiquei doente, acabei não produzindo muito, assim, em questão de escrita. Não escrevi nada, na verdade. Eu optei por ler, mas... Então, ontem eu já estava melhor, então eu peguei, li de ontem para cá, acho que cinco ou seis artigos. O que eu estou fazendo é, na área que eu estou estudando, que é esporte, soft power e Copas do Mundo, né, principalmente, eu acabei identificando dois autores que escrevem muito sobre isso, que é o Paul Brannigan e o Jonathan Gricks. Eles têm até artigos em conjunto, têm artigos com outros professores também, estudiosos, e eu estou lendo tudo deles, basicamente, porque tem muita coisa boa. O que acontece? Essa semana eu li alguns artigos deles, onde eles comentam que a ideia de soft power que o Joseph Knight traz, ela é incompleta, né, porque ele fala sobre o que é o soft power, como que os estados, juntando soft power e hard power, criam lá o smash power, tudo mais, mas ele não fala os meios que isso é feito, né, e daí eles têm alguns artigos bem interessantes sobre como que os estados criam soft power, como que eles expandem, enfim, levam isso ao mundo, e como que o mundo acaba pegando, né, então, até, acho que, para explicar melhor, tem uma sequência ali, que é basicamente, primeiro, se cria ações de valor conjunto, né, então, o esporte, ele conecta valores e visões de mundo, então, tu precisa disso para se conectar com outro país, ou com, enfim, qualquer público, então, tu tem que ter essa questão dos valores, depois disso, tu tem que ter uma visão da legitimidade, né, então, não adianta nada tu ter uma Copa do Mundo se o pessoal enxergar aquela Copa como ilegítima, porque ela teve casos de direitos humanos, ela foi comprada com o direito de dinheiro de corrupção, tem várias outras coisas que acabam criando depois o output, que pode ser dois, ou tu consegue gerar o soft power, ou tu cria o inverso, né, e depois tem outro artigo que eu li, que é soft disempowerment, que eles mostram ali como que a ideia de soft power, ela pode também ter... ter trazer... não benefícios, ter trazer consequências negativas, né, porque o soft power, toda a literatura padrão dele fala, não, porque é só visibilidade positiva, não sei o quê, mas ninguém olha para o inverso, que é o que acaba ficando também como soft power, porque está indo para o resto, então, eu li esses artigos, ele acabou me dando uma visão muito boa de como eu vou lidar depois, como eu vou trabalhar a parte conceitual, que é o segundo capítulo, aqui eu já tenho basicamente tudo que eu preciso prescrever de parte conceitual sobre soft power e uso de grandes eventos esportivos. Outra coisa que eu li, que eu achei interessante, é sobre o uso dos eventos esportivos como ferramenta de desenvolvimento de capital humano do país, e daí eu acho que vai entrar na minha análise do Qatar depois, porque o Qatar, ele tinha dois objetivos com a Copa interna, que era, primeiro, mostrar para o mundo que eles estão prontos para receber negócios e para ser parceiros de negócios, porque uma hora vai acabar o petróleo deles, e segundo, que eles queriam uma população mais ativa fisicamente, porque eles são, o Qatar, apesar de ser um país bem pequeno, eles têm, acho que eles estão na 15ª posição, se não me engano, em país mais obeso do mundo, e 14ª em diabetes, 17% da população deles tem diabetes, então, eles usaram o evento ali como a forma de tentar gerar um sentimento do público ali, de, ah, vamos começar a fazer esporte, essa coisa, eu achei bem interessante essas visões, vai ajudar depois na análise do Qatar, que é o meu terceiro capítulo, e, por fim, se não me engano, eu estudei mais coisas sobre soft power mesmo, eu li muito sobre isso, eu acho que a teoria do Nair, ela começa ali só para dar uma ideia, mas para aprofundar, ela não dava ferramentas, agora eu tenho ferramentas para analisar, e eles também falam bastante sobre o Qatar, então, a partir de amanhã, eu já vou começar a sentar e escrever, e acho que só vai sair a metralhadora ali, mas é isso, eu acho que é uma boa estratégia ali, ter bastante para ter as ideias, né, professor? Perfeito, João, gostei de saber, é interessante também, é claro, tem semana que não vai ser tão produtiva, em virtude de questões pessoais, isso que é o mais importante, eu gosto disso, o Rodrigo até não tinha lhe falado, mas é bom que você justifique, eu não vou responder, mas é importante que você justifique, porque se ausentaram dos encontros, né, todos os nossos encontros, que você já sabe, desde o princípio, são gravados, eu deixo aqui registrado, né, em caminho com uma certa antecedência dos nossos encontros. João, ponto importante, sim, o conceito de softball é importante, a partir desse autor, que é o autor mais potentoso, que é o Nair, evidentemente, mas tem que mostrar de fato, os autores contrários, ou autores que complementem, ou visões, assim, que possam ter uma perspectiva... Tem um gato, Viana, hein? É o meu gato. Ou visões, assim, que possam contrariar a limitação do raciocínio, isso é fundamental. De novo, repito o que eu falei para o Rodrigo, aproximações, distanciamentos entre esses grandes eventos, e o que os estados procuravam, né, no desenvolvimento desses grandes eventos. O que o Brasil procurava, o que o Quatar também procurava, então, esses são aspectos, eu acho que são essenciais. Mas você trouxe um elemento importante, né, esses dados relativos, representativos à questão da saúde, a questão de tentar mudar a própria imagem interna e externa, então, também é legal isso. É legal isso. Eu acho que traz uma profundidade maior, né? Aí, o que eu estou pensando, professor, é ter dois capítulos, eu acho que o primeiro vai ser bem pequeno mesmo, que é sobre a Copa do Mundo, não tem muito segredo, é contando o histórico da Copa do Mundo, como ela se tornou um grande evento. Então, eu vou analisar a Copa do Brasil de 2014, a Copa do Catar, eu não vou falar muito sobre Olimpíadas, essas coisas assim, porque acaba sendo secundário. Vou citar ali, vai dar um capítulo pequeno, acho que umas 15 páginas por aí, um pouquinho mais, de repente. O segundo, que é mais conceitual, vou abordar todas essas questões de o que é o soft power, depois, como que eles expandem isso para essas análises que eu estou trazendo, né? Tem aquele conceito de legados, tangíveis e intangíveis também, que a gente comentou na outra, no outro encontro, não sei se tu lembra, mas das estruturas físicas, das estruturas, no caso, físicas do esporte e físicas de transporte, de dia a dia ali, da população. Então, vou trazer todos esses exemplos, esses conceitos, acho que vai dar umas, de repente, 20 e poucas páginas, e do final, acho que eu vou escrever mais, né? Daí é pegar esses exemplos e tornar eles análise. Então, acho que não tem problema ter dois capítulos pequenos, né? Não, eu acho que é... Claro, João, Rodrigo, André e Nicolas, tentar manter uma certa proporcionalidade, né? Vamos imaginar isso que você fez aqui no desenho mental. 15 páginas, 20 e 25. Acho que nesse ponto está bom, né? Mas não pode haver uma desproporcionalidade, né? É, 30. É, isso. Não pode acontecer uma coisa desse gênero. Mas manter assim 15, 20, 25, está de bom tamanho. O que não pode acontecer? Aqui é o recado. Rodrigo, João, André e Nicolas. O terceiro capítulo, o quarto capítulo, pressupondo, né, que vocês vão fazer três capítulos, né, que seriam o capítulo teórico, o capítulo histórico, o capítulo que você faz análise do fenômeno, o capítulo do fenômeno não pode ser um capítulo negrônico dos demais. É que, de fato, o fenômeno que você está tratando, né? Isso é uma coisa meio racional, né? Meio instintiva, vamos dizer assim. Então, não pode haver esse desequilíbrio. Mas isso, 15, 20, 25, está de bom tamanho. Só queria saber desse equilíbrio. Professor, uma última dúvida só. Da formação de banco, essas coisas, é contigo quem te vê? Eu vejo com... Tá, não, é... Eu estava pensando nisso esses dias. É importante isso. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é inteligente você já fazer isso. Hoje, 17 de outubro, né, ressaltando aqui na gravação. É, está meio perto. Tá, é... Eu deixo o critério de vocês. Eu deixo o critério de vocês, mas, já que aqui está sendo gravado, eu sou uma pessoa muito franca, sou muito sincera, vocês têm que pensar bem quem que vocês caem na banca. Evidentemente, quem são os professores, professores, né, que vocês mais ou menos imaginam que trabalhem com o tema. Já que eu falei que sou franco e sincero, há um racha dentro do grupo, dos colegas, dos professores. Eu acho que vocês sabem disso, naturalmente, né? Eu acho que vocês sabem disso. Então, tem professores, por exemplo, que o meu nome não é cogitado de orientações dele. Eu, da minha parte, não há nenhum problema, se vocês chamarem. Da minha parte, não há nenhum problema. Mas, é... Está sendo gravado aqui. Vocês colocam a sua conta em risco, né? Não tem dúvida. Não tem dúvida, mas tem dúvida deles. É um deles, talvez. É importante eu estar frisando isso, esse aspecto. E vou colocar aí, eu coloco todas as nossas gravações no canal, né? Mas é importante que isso fique muito claro, né? Eu não gostaria que tivesse isso. Infelizmente, acontece. Mas, nós estamos em 2024. Eu estou há seis anos. Há seis anos sem ser chamado para nenhuma banca. Há seis anos sem ser chamado para nenhuma banca. Eu sei até de falas, de pessoas que me relataram, ah, eu gostaria de convidar o professor José Renato. Esse não. Esse não. Esse não pode. Esse não pode. Então, sendo aqui bem sincero, sendo bem franco, sincero com vocês, pensem bem, né? Mas não se esqueçam, tem duas opções. Convidem, então, um professor da casa, né? Um professor da Universidade Federal de Santa Maria, que seja vinculado ao curso de Relações Internacionais. Esse é obrigatoriedade. Isso é obrigatório. É a regra que os colegas, os pares criaram. Mas vocês podem chamar um membro externo. E outra coisa, definir se vai ser uma participação presencial, se o evento vai ser presencial, ou se vai ser à distância. Fica também a critério de vocês. Eu também não sou, não deixo bem à vontade de vocês. Pessoal, você já me conhece, sou bem à vontade, bem à disposição. Fica a critério de vocês. Definam o nome dos membros da banca e definam se querem presencial ou se querem online. Fica também a critério de vocês. Professor, tem que ser quantos, no mínimo? Não, eu que sou o orientador de vocês. Mais um? Mais um membro professor da casa e mais um externo. Ah, tem que ter o externo. É a minha sugestão que seria o externo, seria o ideal. Um externo seria o ideal. E o que pode ser externo? Pode ser dentro da Universidade Federal de Santa Maria, que não esteja vinculado ao curso de Relações Internacionais. sugestão... Está com o cara, né? Sugestão, professor Arthur. Eu acho o Arthur uma boa solução para todos vocês. Para todos vocês. Tem o professor Reginaldo também, das Ciências Sociais, também é um bom professor, que também é uma boa solução, que é da Ciências Sociais. Então, também, outros departamentos vocês podem chamar. Não, não quero. Não quero da Universidade Federal de Santa Maria. Também podem ficar à vontade. Só que tem que ter, no mínimo, um mestrado. No mínimo, um mestrado. Eu vou... Você manda mensagem depois? Me manda e-mail? Tá, tá. Fique à vontade também para conversar comigo no WhatsApp, vocês têm meu contato. Então, vocês podem ficar bem à vontade. Sim, Nicolas. É sensacional, sim. Só para tirar a última dúvida. Claro. O professor Tomás, ele participa dos teus? Sim. Ele trabalha com essa questão do esporte, né? Eu estava com ele, inclusive. E aí, eu acho que era o convite mais normal a se fazer, porque ele trabalha com essa área também, né? Sim, tranquilo. Tranquilo. Ah, beleza. Não, era mais isso. Eu estava pensando, pô, se não trabalhar, eu tenho que achar um outro cara. Não, sim. Ele tem até disciplina em esporte, na relação de... É, ele tem. Então, eu acho que é quase uma alternativa natural, né? Inivitada, né? Obrigado, professor. Se importa, eu tenho um compromisso logo mais. Tchau, então. Valeu, galera. Boa semana. Professor, eu tenho uma dúvida, hein? Eu sou TCCA. Como é que funciona daí a disciplina? Eu tenho que apresentar alguma coisa para o time no final do semestre? Então, vai me encaminhando. Como vai o andamento do trabalho, depois eu já pondero a sua nota. É nesse sentido, tá? Mas o mais importante, Rodrigo, isso que é um ponto importante, é as participações nessas reuniões, né? Que eu acho que são fundamentais, né? Eu estou... Bom, estou a disposição de vocês, né? O tempo todo. Vocês podem encaminhar e-mail, podem entrar em contato com o WhatsApp. Tem essas reuniões que são periódicos todas as semanas. Então, é isso que é o ponto importante. Mas também pode me encaminhar o andamento do trabalho. Então, como você é TCCA, o que é importante é me dar a satisfação de como está o andamento do trabalho. Esse que é o ponto importante. Tá bom, Rodrigo? Obrigado. Obrigado. Valeu. Fica à vontade também, para a educação, se tiver algum compromisso, fica bem à vontade. Tá bom? Obrigado. André, por favor, meu querido, seja bem-vindo novamente, que a gente se entenda nesse semestre, que a gente possa concluir o andamento do trabalho. Desculpa qualquer coisa, vamos fazer acontecer. Obrigado. Olá, professor. Boa tarde. Primeiramente, eu que peço desculpa por não ter conseguido entregar no semestre passado. Eu tive vários problemas, tanto que eu faltei em vários compromissos com o senhor durante o último semestre. Mas, dessa vez, eu quis... No semestre passado, eu tinha uma ideia de TCC, assim. Dessa vez, eu decidi mudar o meu tema completamente. E eu estou com a intenção de fazer um trabalho acerca de integração econômica, sim. Eu queria fazer um estudo acerca de uma proposta que a comunidade econômica dos estados da África Ocidental possui acerca de construir e promover uma moeda em comum na região da África Ocidental, trazendo aspectos relativos à integração econômica, os prós e os contras, e também falar sobre a influência dos países europeus na região, até mesmo porque certos países dessa comunidade, eles possuem uma moeda, que é o Franco CFA, que é uma moeda, ela é completamente vinculada ao Franco francês, né? Países, claro, que foram colonizados pela França anteriormente. Eu, inclusive, fiz um projeto de pesquisa que eu gostaria de enviar por e-mail para o senhor, já li grande parte da bibliografia que eu coloquei ali no projeto, enfim. E é isso. Dessa vez vai dar tudo certo. E eu vou conseguir entregar. Perfeito, então, André. Obrigado. Eu peço também desculpa se de algum modo fui grosseiro, mal educado contigo. Não gostaria, não é do meu feitio. Vamos fazer acontecer. ok pela mudança do trabalho. Vou tentar e buscar contribuir com o teu trabalho. Esse é o objetivo nosso, como professor, como educador, né? Acho que a gente não pode perder esse papel de educador, de cobrar, mas, ao mesmo tempo, ser humanista e ser solidário com o trabalho de vocês. Vamos fazer acontecer. Me encaminhe, né? Você já tem meu e-mail, tem meu contato. Fica à vontade também, se quiser adicionar no WhatsApp, pode conversar comigo, seja bem franco e sincero comigo. Obrigado, André. Vamos fazer esse trabalho acontecer. Acho que é importante. E é interessante isso. Você vai abordar, né? Desculpe até, Mírculo Asandré, se a pronúncia não estiver correta. Eu tenho uma francesa. Já foi mais afiado. Hoje não é tão afiado, né? Mas é o Frank Afrique, né? Que é esse ponto que você vai discutir, né? Ainda a influência da França na África, né? Um país que foi um império, um país que dominou junto com o império britânico, boa parte da África, e que no século XXI ainda não tem um certo prestígio, né? E eu acho que esse ponto aí que você destaca, que você vai trabalhar, é importante. Então, é interessante, né, André? Voltando a frisar, né? Evidentemente, você está em TCCA, desenvolver o projeto, fazer as leituras, e mais ou menos fazer um mapeamento, um desenvolvimento do que serão os capítulos, né? E isso que volta a enfatizar, né? Um capítulo teórico, um capítulo mais histórico, um capítulo mais analítico do fenômeno em si. Eu acho que o trabalho dá para ser muito legal, muito interessante. Obrigado pela confiança, novamente, de voltarmos aqui a estabelecer boas relações para o desenvolvimento do trabalho. Tá bom, então, André. Obrigado. Obrigado. Sempre apareça nos encontros, que isso é o ponto, o aspecto mais importante, né? E eu conto com a sua confiança também, isso que é um ponto importante. Obrigado, André. Vamos lá, então, para finalizar. André, fica bem à vontade também, caso queira ter algum compromisso. Fique bem à vontade. Tá, tudo bem. Eu vou sair agora, então. até mais. Semana que vem, com certeza, vou aparecer. Tá legal, então, querido. Obrigado. Sucesso. Bom trabalho. Nicolas, então, sou eu e você agora, meu querido. Vamos lá falar, então, um pouquinho a respeito do trabalho. Como foi o mandamento do trabalho essa semana? Sim, sim, professor. O senhor está me ouvindo? É que o notch está terrível. Está terrível. Estou te ouvindo bem. Muito bem. Perfeito. Então, eu estou escrevendo, né? Eu coloquei ali a situação da descrição da civilização moderna, né? No conceito do Eisenstadt, que eu acho que caiu como uma luva, né? Na minha partida metodológica, teórica, né? Justamente também a questão de que eu vou ter que escolher os autores de abordarem. Então, o Maquiavel, o Hobbes e o Locke foram os escolhidos, né? Eu não vou poder abordar todos e tudo mais. Eu vou partir de uma premissa bem vegeliana também. Então, a análise do Maquiavel, por exemplo, ela evidentemente vai contar, por exemplo, com o Manet, né? O Pierre Manet. E eu quero ver, né? Outro autor para abordar tanto o Maquiavel quanto o Hobbes, o Strauss também, né? Mas daí eu vou ver como que vai... Como que eu vou articular, né? Mas, primariamente, Weiglin, né? O meu trabalho, acho que o senhor percebeu, é o weiglianismo na Vê. Acho que está nesse sentido, né? Eu vou ter que... Eu vou dar uma apurada, né? Eu não sei se o senhor já chegou a ler um pouco do que eu escrevi. Li sim, li sim. Estou acompanhando. Não lhe dou feedback agora. Tanto que eu tenho... Ele é até aberto aqui, né? Você me encaminhou o link. Mas tem acompanhado. Eu acho que o desenvolvimento da sua escrita é muito sofisticado, muito refinado. Até, comparativamente, os alunos da avaliação é uma coisa diferenciada, né? Acho até... Acho até, confesso para ti, exagerada por um TCC. Mas não vou lhe tirar essa característica que é peculiar sua, né? Na sua fala, no seu comportamento. E eu acho que tem que andar dessa forma, né? Mas o que eu lhe sugiro, né? Não, não lhe sugiro nada. Continue aí. Essa é um pouco a minha preocupação, né? É que o assunto... Eu poderia acertar ele de forma muito simples e direta, mas isso não seria realmente a minha partida, né? O assunto, na realidade, ele é denso, né? Ele tem implicações importantes, inclusive para a compreensão da nossa própria situação histórica, né? Porque, bem, o Duguin, ele é contemporâneo. E eu acho que essa atividade de rastreio, pegar não apenas os símbolos a que eles se servem, mas como que esses símbolos se formaram, principalmente na modernidade agora. Então, a questão do Maquiavel deu uma perspectiva nihilista do poder, inclusive, como a gente está vendo no próprio Edward Carr, na leitura do 20 anos de crise, essa perspectiva de que o poder precede a ética. O Hobbes, a questão do Leviathan, de que a força bruta é a mediadora que vai garantir justiça, né? O monopólio da força. Eu acho que captar essas experiências é o principal para entender essa perspectiva nihilista que o Duguin, a qual o Duguin é crítico, né? Quando ele vai... O meu foco no trabalho é justamente esse individualismo moderno na roupagem liberal posterior, né? Que o Duguin vai criticar. Esse é o aspecto que eu quero localizar e interpretar, né? Por à luz o trabalho do Duguin, interpretar nesse sentido. E é inevitavelmente complexo, né? E eu nem consegui ler tudo o que eu queria ler. Por exemplo, aquele livro do Luiz Dumont, eu queria muito ler aquele livro. Muito, né? A análise do individualismo enquanto teologia moderna, antropológica, mas não vai dar tempo, evidentemente. Então, eu vou trabalhar, né? Com o Weiglin, pesadamente, o Pierre Rimanet, que ele vai fazer uma... Como o senhor viu ali, a questão do problema teológico-político, que também é fundamental para entender o próprio Duguin e a política contemporânea. Então, é complicado, é denso, né? Eu estou meio nesse entremeio e é sobretudo por causa do casamento das RI com a filosofia, né? Que o senhor percebeu que eu faço, né? Esse casamento é frutífero, mas infelizmente quase ninguém fez até hoje, né? Ele é extremamente promissor, mas é um campo meio complicado, porque o Weiglin, ele fez a... Ele é um filósofo, ele trabalhou com ciência política também, mas ele não trabalhou nos termos da RI, né? Então, conciliar isso a partir do construtivismo, né? Que ele abre a brecha para isso é complicado, é realmente complicado. Mas é interessante. Não é porque tem essas dificuldades que eu não estou gostando, o senhor entende? Está sendo bem... Está sendo bom, está sendo bom. Perfeito. Novamente, repito e reitero. use e abuse das notas explicativas. Use e abuse das notas explicativas. Eu quero que você faça muito uso delas. Notas explicativas sobre sua concepção, suas palavras, ou notas explicativas que possam ser suas palavras de três linhas, duas linhas, três linhas a mais, com alguma... não citação, mas com alguma ideia de algum autor para complementar. acho que isso é importante, né? Então, é... Outro ponto que eu acho importante, os autores, quando você for apresentando, é também importante talvez fazer algumas menções também em notas explicativas. Eu quero que você faça... tenha essa preocupação também, a identificação que eu peço para você essas notas explicativas. E vai também definindo, Nicolas, o que vai ser prioritário, que não vai ser prioritário, isso que é importante. O objetivo também do TCC, claro, a gente já tinha marcado isso como uma premissa, né? Você terminar bem e terminar de uma forma muito boa esse TCC para publicações. Esse é o ponto básico, né? Diferentemente de outros alunos que têm uma outra perspectiva. Nós temos esse objetivo mais ousado de audácia intelectual, né? Então, acho que isso a gente não pode perder de vista, né? Então, também não podemos também perder de vista, você tem que defender seu trabalho. Esse é um outro ponto importante, que é mais pragmático. Então, vamos ter uma ambição audácia intelectual, sem sombra de dúvida. Esse é um ponto mais importante. A premissa importante é o propósito do trabalho, mas vamos também fazê-lo acontecer. Então, vamos correr com esse trabalho também, né? Eu acho que é importante que você faça também a ideia da proporcionalidade, não haja uma desproporcionalidade entre os capítulos, esse é um ponto importante também, que eu venho enfatizando com todos vocês, né? E é importante que a próxima semana vamos dar um andamento no trabalho aí. Tá bom, Felipe? Eu queria, nessa questão da proporcionalidade, inclusive, eu queria abordar já as concepções liberais, por exemplo, de governo e tudo mais, nesse primeiro capítulo, mas ele ficaria excessivamente longo, e eu percebi que ele casa muito mais, né, essa explanação com o segundo, né? Que vai ser já a formação do conceito do Ocidente e na relação com a Rússia e tudo mais, e os debates eslavófilos, porque eu pego, por exemplo, a querela dos desembristas, que já é essa inspiração das instituições democráticas ocidentais, então já casa tudo, sabe? Porque realmente é uma formação dialética que vai acontecendo ali, então já fica muito mais apropriado abordar isso no segundo capítulo do que no primeiro, que é mais uma questão de o que é a modernidade, né? Ou, melhor ainda, os pontos críticos do Duguin à modernidade, como que eles se formaram, os símbolos e as suas experiências, né? Perfeito. Faz, ao final, um link da parte do primeiro capítulo para o segundo capítulo, já fazendo esses apontamentos. E uma sugestão, acho que fica bacana, Nicolas, se você tiver esse folho. faça uma conclusão para cada capítulo, faça uma conclusão para cada capítulo, como se fosse uma síntese para cada capítulo. Acho que é uma ideia bacana também para dar uma amarrada no que você tratou em cada um dos três capítulos, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo e, evidentemente, teremos as considerações finais. Não sei se você consegue fazer algo dessa natureza, mas seria bacana. O senhor deu essa ideia agora, o meu trabalho, na verdade, vai ter, né, quatro capítulos, eu sei que isso pode ser aterrorizador, mas é que, na verdade, os dois primeiros é justamente a questão da questão moderna e contemporânea, as origens disso e os outros dois. O primeiro é a gênese do Duguin, né, o contexto em que ele surge e o quarto, o Duguin-se. Eu poderia fazê-lo justamente as partes. Eu lembrava que era quatro capítulos, sim, desculpe. Eu poderia fazer justamente as partes, né, parte um, a questão moderna e fazer uma conclusão final dessa parte que conduziria o que eu quero dizer com os dois capítulos, né, por que tem um, dois, o que eles significam e, no final, a conclusão do Duguin conectando já com a primeira parte também. Porque eu treino, né, eu comprei o senhor e eu tenho muitos insights quando eu tô lá porque o tédio, ele é meio que um adubo da criatividade, né. E eu tava pensando justamente nessa questão de que a reflexividade moderna, né, então essa destruição nessa autointerpretação moderna, nessa destruição de concepções ontológicas e tudo mais, ela própria é uma concepção ontológica e vai haver uma reação a isso e tem o trabalho, por exemplo, do Eric Weiglin, né, as religiões políticas que posteriormente ele vai criticar pelas questões metodológicas mas no essencial ele mantém que existe uma reação a essa, digamos assim, imanentização, essa secularização que ela vai tentar secularizar, não, transcender, né, vai tentar trazer do encialíssimo, digamos assim, de coisas imanentes, então ela vai ter uma reação holista mas que não é autêntica e o Duguin ele se encaixa nisso a partir, por exemplo, da ideologia eudazenista, né, então eu poderia fazer esse link entre a parte 1 e a parte 2. Perfeito, então, meu querido. Nossa, trabalho extremamente inspirado, né, muitos insights, isso que é o mais importante. Querido, então vamos encerrar o nosso encontro, agradeço novamente, valeu participar novamente, isso é importante, vou encerrar aqui a gravação. Perfeito. O professor, eu estava pensando para a minha banca, eu estava pensando justamente o professor Reginaldo, que talvez ele vá gostar, né, do trabalho. Com certeza. E o professor Tomás, talvez, que ele pode ter uma abertura a mais ao consultivismo, por exemplo, né, E essa abordagem é mais filosófica? Sim, é uma possibilidade, uma possibilidade. Mas vamos conversar mais. Vamos, se o senhor tiver a ideia de mais alguém da ZRI que... vamos conversando a respeito disso. Tá, são duas excelentes opções, Reginaldo, eu já bato o ponto, mas, enfim, não sei, eu acho que o seu trabalho talvez merecesse, da parte da casa, talvez um outro nome. mas vamos pensar, vamos conversando a respeito disso. O professor Arthur é muito bom também, eu acho que ele... Eu também acho que, eu acho, aqui sendo bem franco, mas a escolha é sua, eu acho que o Arthur e o Reginaldo seriam uma excelente banca, né, a banca mais apropriada, mais adequada, né, mas amadurece essa ideia, amadurece essa ideia, eu acho que seria bacana, talvez, esses dois grandes nomes. São dois grandes nomes de pessoas que vão colaborar com o seu trabalho. Sim, sim. Tá bom, querido? Muito obrigado, professor, muito obrigado. Um bom final de semana, agradeço demais, hein, querido, valeu. Igualmente, professor, até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem.